Olá, pessoal! Hoje trago uma receita saudável e saborosa, bolo de limão low carb. Este bolo é perfeito para quem está buscando uma opção mais leve e nutritiva, livre de açúcar, lactose e glúten, mas cheia de sabor e aroma refrescante de limão. Vamos à receita! Ingredientes 4 ovos 1⁄2 xícara de farinha de amêndoas 1⁄2 xícara de farinha de cocô 1⁄4 xícara de adoçante natural, stevia, eritritol, xilitol, etc. 1⁄4 xícara de óleo de cocô ou outro óleo vegetal de sua preferência. Suco e raspas de 2 limões 1 colher de chá de fermento em pó Pitada de sal Instruções Preparação da massa Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius Em uma tigela, separe as gemas das claras dos ovos. Nas gemas, adicione o adoçante natural, o óleo de cocô, o suco e as raspas de limão. Misture bem até obter uma mistura homogênea. Adição das farinhas Acrescente as farinhas de amêndoas e de cocô à mistura de gemas e misture até incorporar todos os ingredientes. Bater as claras em neve Em outra tigela limpa e seca, bata as claras em neve firme com uma pitada de sal. Incorporação das claras em neve Delicadamente, incorpore as claras em neve à massa do bolo, fazendo movimentos de baixo para cima para não perder o volume das claras. Adição do fermento e assamento Por último, adicione o fermento em pó à massa e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de cocô ou forrada com papel manteiga. Leve ao forno pré-aquecido e asse por aproximadamente 30-35 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque. Nosso delicioso bolo de limão low carb está pronto para ser saboreado. Deixe esfriar antes de desenformar e sirva em fatias acompanhado de uma xícara de chá ou café para uma experiência completa. Dica culinária Para uma apresentação ainda mais bonita, você pode polvilhar um pouco de raspas de limão por cima do bolo antes de servir. Espero que gostem dessa receita saudável e deliciosa. Aproveite cada pedacinho desse bolo leve e refrescante. Até a próxima!